Oi gente! Hoje eu tô aqui pra contar a história de uma peça de roupa que você provavelmente tem aí pendurada ou dobrada no seu armário. Eu pelo menos tenho algumas no meu. Eu tô falando da mini saia, que pra gente hoje parece ser uma peça super banal, super comum. Afinal, numa época onde a gente dança, olha a polpa da bunda, o que é uma mini saia, né? Mas depois que eu te contar a história dela, você nunca mais vai achar ela banal. Na verdade, você vai ter muito orgulho de usar a sua mini saia. Antes da gente começar, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal pra sempre ficar recebendo as novidades e segue o Crônicas da Moda lá no Instagram, que tem muito conteúdo legal pra você. Então, gente, durante toda a história da moda, lá desde o século XV, as mulheres sempre usaram saias compridas. Por mais que as modas mudassem, mudava a manga, mudava o decote, mudava o volume da saia, mudava a posição da cintura, mas o comprimento da saia era sempre o mesmo, até o chão. Foi só na década de 1920, ou seja, mais de 400 anos depois, que as saias foram encurtadas pela primeira vez. Elas ficaram logo abaixo do joelho, muito próximo do que seria o comprimento midi que a gente usa hoje. Naquela época, a Europa e os Estados Unidos, que eram as regiões que dominavam a moda, né, a Europa mais ainda, eles tinham acabado de sair da Primeira Guerra Mundial e da pandemia de gripe espanhola. Ou seja, quando todo o caos passou, as pessoas queriam viver como se não houvesse amanhã. E para nós, mulheres, a década de 1920 trouxe grandes avanços graças às lutas feministas das sufragistas que começaram lá no final do século XIX e tiveram grandes avanços nesse início do século XX. Com a Primeira Guerra Mundial, muitas mulheres precisaram ocupar os postos de trabalho que antes eram dos homens e que agora estavam na guerra. Então elas experimentaram a tão sonhada independência financeira. E aí, quando a guerra acabou, claro, muitas delas queriam continuar trabalhando, não queriam voltar para suas vidas dentro de casa. Então foi nesse cenário que, em 1918, a Inglaterra foi o primeiro país a aprovar o voto feminino. E a partir daí, vários outros países foram concedendo esse direito para a gente. E aqui no Brasil, o primeiro estado a reconhecer o voto feminino foi o Rio Grande do Norte, em 1927. Nesse contexto, o encurtar da saia representava toda essa liberdade que a mulher começava a gozar na sociedade. E o encurtar da saia não era só uma coisa para fins simbólicos, não. Era realmente uma necessidade. Já que agora a mulher tem uma rotina muito mais dinâmica, então ela precisa de uma roupa mais confortável para passar o dia. Com a saia que ela não precise ficar segurando para andar, né? Ou que arraste no chão e fique sujando. Fora que um vestidinho curto é muito melhor para dançar jazz nas festas, né? Bom, então desde os anos 20 as saias nunca mais voltaram a ser cumpridas. A gente passou pela década de 30, pela década de 1940, com a Segunda Guerra Mundial, pela década de 50 e chegamos na década de 60, que é quando a história da saia vai ter outra reviravolta. Se lá no início do século XX a gente tinha vivido a primeira onda do sufrágio feminino, nos anos 60 a gente vai viver a segunda. E se antes essa onda foi impulsionada pelo direito ao volto e pela inserção da mulher no mercado de trabalho, nos anos 60 ela vai ser impulsionada pela liberdade sexual. A primeira pílula anticoncepcional foi lançada em agosto de 1960 nos Estados Unidos e representou uma grande revolução na vida sexual das mulheres. porque agora elas podem transar sem correr o risco de engravidar. Ou seja, elas não precisam mais esperar pelo casamento para ter a primeira relação e não precisam ter um único parceiro a vida toda. E para completar, os anos 60 foi a era dos jovens. A geração Z daquela época eram os baby boomers, que tinham nascido ali no final dos anos 40 e início dos 50. Ou seja, eles nasceram embalados no otimismo e na esperança que o fim da Segunda Guerra Mundial trouxe. E eles foram a primeira geração a contestar os pais. Ou seja, tudo que os pais deles tinham sido, eles disseram não, obrigada, valeu, falou. E é por isso que nos anos 60 vão rolar vários protestos comandados pela juventude porque eles não queriam só contestar os pais, mas sim contestar todos os valores daquela sociedade. Alguns dos mais famosos são os protestos contra a Guerra do Vietnã que ocorreram nos Estados Unidos, os movimentos em prol da igualdade de direitos civis entre negros e brancos liderados por Martin Luther King e também nos Estados Unidos. Na França vai rolar o maio de 68, que foi um movimento estudantil que, entre tantas reivindicações, buscava o fim das posturas conservadoras da época. E aqui no Brasil a gente vai ter os protestos contra a ditadura militar, que naquela época não só tirou a nossa liberdade de expressão, o nosso direito de escolher os governantes do país, mas também perseguiu, torturou e matou muita gente. E pra fechar a década com chave de ouro, a gente vai ter o festival de Woodstock em 1969, dando início à Era Riffin. Se cada época tem uma capital do mundo, a capital do mundo nos anos 60 era Londres. Estávamos em pleno swing em London, que foi a efervescência cultural que a cidade viveu naquela época. Londres era a capital da cultura pop, com o pop art, com os Beatles e, é claro, com a moda. E aí foi nesse contexto que a mini saia nasceu. Inclusive, a gente pode dizer que a mini saia tem um pai e uma mãe. Agora vocês vão perdoar meu francês, tá? André Corregis era um estilista francês que foi o primeiro a encurtar as saias, colocando os 15 centímetros acima do joelho, no seu desfile de verão de 1964. Ele foi um dos percussores da moda futurista, junto com Pierre Ricardin e Paco Rabanne, que foi outra tendência que bombou nos anos 60. Mas, apesar de André ter colocado as saias curtas em um desfile, foi Mary Quant que popularizou o modelito e o batizou de mini saia. Hoje, uma senhorinha de 91 anos, Mary Quant era estilista e dona de uma boutique chamada Bazar. Naquela época, as boutiques eram tipo as lojas de fast fashion, onde todos os adolescentes iam comprar roupa, porque já era uma geração que não estava mais a fim de esperar ter que virar a estação para ver as novidades da moda, né? Imagina o que eles diriam se vissem a gente hoje. A boutique de Mary Quant tinha muito essa pegada jovem e, em 1965, a sua mini saia estourou. Era tipo assim, a peça-desejo, o must-have que todas as meninas tinham que ter. E claro que ela era bem mais ousada do que a criada por André Correges, porque ela era 30 centímetros acima do joelho. E Mary Quant foi muito inteligente porque ela usou uma brilhante estratégia de marketing para popularizar o modelito. Ela juntou toda aquela efervescência cultural que Londres vivia no momento, o tal do swing em London, com um termo novo que tinha surgido na época, o youth quake, que basicamente significa terremoto jovem. O termo foi cunhado por Diana Vreeland, lendária diretora da vogue americana da época, que era para descrever, né? Para representar todas as mudanças culturais, sociais e políticas que a juventude estava promovendo naquela época. E aí, com essas duas cartas na manga, ela exportou esse lifestyle ultra-mega disruptivo para o resto do mundo. E nessa brincadeira, ela abriu 150 filiais da loja dela na Inglaterra, 320 nos Estados Unidos e vários pontos de venda ao redor do mundo. E sim, naquela época esses números eram bem grandes. Na época, as modelos Twig e Jean Shipton eram as influencers do momento e não abandonavam a minissaia por nada. E aqui no Brasil, Wanda Erlea, que era a estrela da Jovem Guarda, e Nara Leão, que é um ícone da bossa nova, também super adotaram o modelito. E Mary Quant não é só famosa pela minissaia, não. Ela era uma verdadeira it girl do momento, tipo assim, a Camila Continho nos anos 60. Foi graças a ela que as meias coloridas e a malha canelada também viraram hits da moda dos anos 60. Ah, Maria, então você tá dizendo aí que a minissaia foi super bem aceita, né? Tipo assim, um total de zero problemas com ela, né? Claro que não, né, gente? Se hoje o comprimento das nossas saias ainda é uma questão polêmica, tu imagina uma menina de 16 anos querendo sair com a minissaia em pleno 1967. Obviamente que os adultos e as pessoas mais velhas olhavam pra isso achando uma coisa completamente absurda, imoral, indecente, porque não era só a minissaia, era tudo o que tava acontecendo naquele momento, tudo o que os filhos deles estavam fazendo, e não chegavam nem perto de qualquer coisa que eles tivessem vivido na própria juventude. Um dos exemplos disso é a própria mudança no padrão de beleza do corpo feminino. Nos anos 50, uma mulher considerada bonita era aquela mulher que tinha o corpo curvilíneo, né? O corpo é um violão, à la Marilyn Monroe. Nos anos 60, o padrão de beleza vira essas menininhas descaladas, tipo Twiggy, que era o quê? Modelo, alta, magra e do corpo longilíneo. Então rapidinho esse padrão de beleza se inverte. E na época também a atriz Audrey Hepburn contribuiu muito pro estabelecimento dele, porque ela também era magra, era alta, e ela entrou nos anos 60 abombando, fazendo bonequinha de luxo, e foi assim uma década que foi muito boa pra carreira dela. Em alguns países a minissaia chegou a ser proibida, como na Holanda, e em muitos lugares houveram protestos contra ela, mas também muitos protestos a favor. A minissaia foi um dos grandes símbolos dessa segunda onda da Revolução Feminista, porque ela representava a liberdade do corpo feminino. A gente sabe que o corpo feminino sempre foi cheio de tabus, é até hoje, imagina antigamente. Não pode mostrar isso, não pode mostrar aquilo, não pode sentar de tal jeito. Então sempre existiu essa preocupação na indumentária feminina sobre o que não pode mostrar, o que é indecente, o que é imoral. E a minissaia representou um passo importante pra quebra desse tabu. No concurso Miss America de 1968, 400 ativistas do grupo Women's Liberation Movement se reuniram na porta do teatro onde estava ocorrendo a final do concurso de Miss pra protestar contra o fato de as mulheres sempre serem enxergadas ou reconhecidas pelos seus atributos físicos, pelo seu corpo, pela sua beleza, e nunca por algum feito ou pela sua inteligência. E aí, obviamente, todas estavam usando minissaia e levaram sutiãs, cílios postiços, salto alto, revistas femininas, tudo que simbolizava aquele padrão de mulher que elas não queriam ser mais, ou pelo menos não queriam ser forçadas a ser. E a ideia era queimar tudo na frente do teatro. Bom, a queima não rolou porque a prefeitura proibiu, mas no outro dia elas estavam lindamente estampando a capa do New York Times. E 50 anos depois desse feito, a organização do concurso anunciou em 2018 de que as candidatas não mais esfilariam com roupas de banho e que não seriam julgadas pela sua aparência física. Tarda, mas não falha. E essa é a libertadora e revolucionária história da minissaia, que se provou ser muito mais do que uma peça de roupa, uma moda passageira. É verdade que ela teve o seu auge ali de 1965 até 1970, mas o fato é que depois disso ela nunca mais saiu do nosso armário. E eu aposto que agora você vai usar a sua minissaia com muito mais orgulho, com muito mais vontade, com muito mais gosto, porque você não tá usando só a minissaia, né? Você tá usando um símbolo da libertação do corpo feminino. Um beijo e até a próxima!